O Folha Seca e o Azulzinho começaram a cantar e foi um desastre. Por falar em desastre, a Branca Flor continua presa no aquário e se demorar muito tempo, vai virar peixe. O que vocês estão fazendo aqui? A gente já sabe que você travadiou seu coisa ruim. É, você mandou aquele seu capanga colocar um cravo a mais na ferradura do cavalo do papo. Imagina se eu fiz isso. Sim, sim. Eu vi muito bem. Por acaso você tem provas? É, eu vou contar pra todo mundo. E todo mundo vai acreditar numa boneca de pano. Ora, faça-me o favor. O seu amiguinho perdeu e você não está querendo aceitar a derrota, essa que é a verdade. Mas que sem vergonha. Sem vergonha? Nós vamos ver quem é que vai acreditar numa bonequinha cafona, ridícula como essa. E é isso aí, gente. Parece que o nosso próximo ganho já tem um campeão. Vem chegando ele. O cowboy Wilbert Adams. É para o Wilbert, bom garoto. Sensacional, dominando o cavalo. O povo vai, eu deviro. Cadê as palmas do povo? Sensacional. É um bom vaqueiro, é um bom cabói. Wilbert Adams vem chegando com tudo. É um campeão. É bom, é um campeão. É para o garoto, eu quero ver. Sensacional. Boa. Palmas a ele, palmas a ele. Pegou o rolando, vem para terminar, para finalizar. O Wilbert, palmas ao combo. Uma salva de palmas a ele. Wilbert Adams chegou para a Ripe, é bom, Wilbert. Levarou. O Wilbert, é um passionato. Uma salva de palmas. É um campeão, o Wilbert Adams. Sensacional, Wilbert. Cuiabano, vou dizer para você, meu público querido, my fans, em inglês quer dizer minhas fãs, essa vitória é para vocês. E eu estou aqui, por favor, peço a palavra para reparar uma injustiça, porque eu vou cantar uma canção em homenagem a todo meu público querido, uma canção que me foi roubada, que ofereço também a meu ídolo, o Wilbert Charles, que em inglês quer dizer Roberto Carlos, porque são tantas emoções. Aplausos. Thank you, thank you. Mas para isso, chamarei para me acompanhar, para acompanhar toda a minha verve, talento dramático e talento vocal, o primeiro trio elétrico sertanejo, Asa de Frango, Júlia Branco no sacerdote, e Leozinho Leão no violão. Aplausos. 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 O Wilbert Adams. Agora quero ver todos acompanhando este momento de poesia e emoção. 5, 6, 7, 8 e foi. Não há feião tão bom quanto o Wilbert no cerco e tal. Quem diz guardar, sei não, Levo uma pipa e um tapão. Um dia um cowboy tentou roubar minha canção. Entrei no seu rincão, Fumi dez vaca num churrascão. Aplausos. Thank you. A galera vai ao delírio. Thank you. Você recebendo o troféu de campeão do cross-trail. Você campeão nacional de cross-trail daqui, Wilbert. Seu troféu, uma salva de palmas a ele. Ele se emociona. É o cowboy que tem o que encontra. Wilbert Adams. Aplausos. Muito obrigado. Por favor, por favor, por favor. Umas poucas palavras gostaria de dedicar este prêmio a uma pessoa que batalhou muito para que eu chegasse até aqui. Que me ajudou em momentos de dificuldade e momentos de agruras, que sou eu mesmo. Obrigado, Wilbert Adams. Aplausos. Thank you. Aplausos. Aplausos. A piva do Pophô está machucada. É verdade, Perra. Então, viu? A Inédia viu o de Cab 1960 na baia do Cavalo do Polidoro. É, e o cavalo tinha um crepa a mais na perra dele. É. Por isso que ele se machucou. É verdade, Perra. Eles trapacearam, hein? E eu? Na baia do Cavalo do Polidoro, essa bonequinha deve estar louca. Olha aqui. Eu nunca passei nem perto da baia do Cavalo do Polidoro. Cara de pau Eu vi, Souza Ah, é? Tirou foto? Tem testemunhas? É claro que essa bonequinha caçona tá inventando tudo Troféu é lindo, né? Mas é meu É verdade, o meu campeão que ganhou esse troféu, tá? É isso aí, queridinho Esse seu amiguinho aí, ó Dançou Quero vê-lo, fala a verdade Minha varinha, essa bonequinha caçona tá com a minha varinha Devoca a minha varinha, agora Essa bonequinha caçona tá com a minha varinha Devolve a minha varinha agora Sei de ser boa, eu vou te pegar Ai, minha pera Ai, minha pera Se não te transforma de uma caturona e daquelas bem cabeludas Ô, Emília, toma cuidado com esse negócio aí, hein Vai falar a verdade ou quer virar sapo? Sapo, eu? Tá bom, eu falo a verdade Eu digo a verdade E eu coloquei um cravo a mais na enferradura do cavalo do Polidoro Mas isso tudo foi a mando do Wilber Assim que nem naquela vez que eu Que eu coloquei o troféu na bolsa do Polidoro Pra que todo mundo pensasse que era ele que tinha roubado Se boca mole Essa boca é feita de que? Múcia de fofoca? Onde é que já se viu um vilão contar toda a verdade? Ai, eu estou passando mal Wilber Não faz Tá vendo? Eles trapocearam E eu não roubei nada Foram eles O Cross Trail está no lado Ah, de jeito nenhum Meu campeão venceu Campeão coisa nenhuma Oi, Yara E eu quero a minha tranca Vou de volta agora Ah, mas isso é que não Você não venceu o Cross Trail Você acabou de dizer que ele foi anulado Mas foi trapasta É, foi trapasta É Ai, silêncio Que coisa também Eu já sei como resolver isso Eu tenho uma proposta Que proposta Já que vocês são peões de rodeio Nada melhor do que uma prova à altura de suas competências Eu não quero fazer prova nenhuma Eu vou embora daqui Bora Vai fazer prova sim, senhor Você assinou um pacto comigo, lembra? E não cumpriu sua parte Mas, mas assim, no caso E é bom você ganhar Se não Mas espera aí Que prova é essa? É, mãe O que é que os dois vão ter que fazer agora? Se vocês calarem a boca eu continuo, né? A prova é o seguinte Quero ver quem vai ser capaz de domar um cavalo que eu conheço E que cavalo é esse, gente? É cavalo chucro? Quieto Um cavalo marinho? Escuta aqui, ô lambari verde Eu não vou pro fundo do riacho, não Vai encolher minha camisa Não é cavalo marinho nem cavalo chucro É aquele cavalinho ali Fale-me, Deus, Nossa Senhora O que diabo é isso, gente? Cavalo com chifre? Não é não, Zé É um unicórnio Nossa, como ele é lindo, né? E eu aceito Eu topo domar o peixão Pela branca folha eu faço qualquer coisa E eu não vou ficar aqui participando dessa palhaçada, não Vambora Mas e a boca? E ela quer saber? Você viu o tamanho do chifre daquele bicho? Vai furar a minha blusa Mas então o que nós vamos fazer? Olha aqui Quando eu contar One, two, three Que em inglês quer dizer um, dois, três A gente dá no pé One, two, three Oh, vem aqui Que confusão, né, Tia Anastácia? Aquele pesadelo é fogo mesmo É, mas Tia Anastácia não teve medo, não Pegou a vassoura e enfrentou o monstro O bicho deve estar correndo até agora De tanta vassourada que levou Ai, 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 tá maçando minha roupa Oh, caco, horrorosa Que bom te ver E eu digo mesmo, Estrutício Pelo menos você me ajudou a pegar esses dois aqui Calma, calma, amigão, calma Calma, calma Por que você está irritado? Parece que não está gostando de alguma coisa? Ele não está conseguindo Também não sabe o que fazer Emília Eu acho que eu já sei o que que é Você sabe? Deixa que eu vou falar com ele Você Você é só um menino O que você pode fazer? Se você me deixar até lá Eu só preciso ajudar meu amigo É que eu quero falar um negócio com ele Ah, é? Com mim tudo bem Você é só um pirralho mesmo Pode ir Mas olha só Você não vai fazer nada Você só vai falar com ele Pode ir Vai, vai logo Pirralho não Pedi, eu não estou conseguindo Parece que ele está com medo de alguma coisa É que ele está com medo da sombra dele, Polidoro Num lugar onde ele vive, não existe sombra Ô, Diacho Você tem certeza? Vai Vai lá Ele conseguiu E agora você vai ter que devolver a Branca Flor pra ele Ah, é? Fumim, pode levar Nem quero mesmo Podem ficar com essa lambisgoia Quer saber? Fui A Branca Flor Branca Flor, meu amor Cadê? Meu Deus do céu Mas que história fantástica, Polidoro É, dona Berta, era pra tudo ter dado certo Mas eu não consegui tomar um bicho Antes da transformação da Branca Flor terminar É realmente uma pena Ai, e agora, dona Berta, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Hum? Marmelada de banana Bananada de goiaba Goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo A Berta Que o período Ó O que é que eu vou fazer da minha vida? Boa